Não vou viver sem ter você Amei demais por ti Chorei, sofri E só o amor me faz, só o amor me faz Sofrer tanto assim, tem pena de mim Não vá, tu não vá Um amor assim, jamais tem fim Nos faz sofrer, chorar, chamar por ti E só o amor me faz, só o amor me faz Sofrer tanto assim, tem pena de mim Não vá, tu não vá Se você disser adeus, machucar os sonhos meus Vou pedir pro meu coração, tirar você de mim E só o amor me faz, só o amor me faz Sofrer tanto assim, tem pena de mim Não vá, tu não vá E só o amor me faz, só o amor me faz Sofrer tanto assim, tem pena de mim Se você disser adeus, machucar os sonhos meus Vou pedir pro meu coração, tirar você de mim E só o amor me faz, só o amor me faz E só o amor me faz, só o amor me faz Sofrer tanto assim, tem pena de mim Não vá, tu não vá Tu não vá Tu não vá Quero mandar um abraço especial pro amigo Adriano Santana Arroça o nome, meu filho Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mocinho no meio da noite Me ama, me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim, desse jeito O nosso amor acontece Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Esse amor vampiro Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mocinho no meio da noite Me ama, me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim, desse jeito O nosso amor acontece Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo E o contato no WhatsApp É 986-5156-24 A rocha E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto É feito um temporal É vinho que embriaga Pão de cada dia Eu era tão feliz E juro eu não sabia Que nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Se não tivesse ido Eu era tão feliz Alô Zaca Meu amigo Zacarias Tamo junto Zaca E eu pensei que nunca ia te perder E eu pensei que nunca ia te perder De um jeito tão carente De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto O pranto no meu rosto Sofrendo pela espera Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada mais difícil E nada mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Eu quero Eu quero Mais uma noite com você Eu quero Espero Marcar de novo Pra gente se ver Alô André Santana Vamos junto Meu parceiro Manda um mensagem pra mim No meu WhatsApp Dizendo que estava afim E que queria uma noite comigo A gente se encontrou Numa noite de domingo Depois fizemos amor No motel No motel e dormimos O dia amanheceu E você desapareceu Eu quero Eu quero Mais uma noite com você Eu quero Espero Marcar de novo Marcar de novo Pra gente se ver Eu quero Eu quero Mais uma noite com você Eu quero Espero Marcar de novo Pra gente se ver Dá-lhe Adriano Santana Essa é pra tomar uma Manda um mensagem pra mim Explicando Explicando o que aconteceu É que seu marido Trai E você resolveu Dar o troco a ele E veja o que aconteceu Eu quero Eu quero Mais uma noite com você Eu quero Espero Marcar de novo Pra gente se ver Eu quero Eu quero Mais uma noite com você Eu quero Espero Marcar de novo Pra gente se ver Ainda não me chame De meu negro Ainda não me chame De bebê Porque era assim Que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil De esquecer Alô Andinho da Clé de Aro Tantas Móveis Tamo junto Amor não é segredo Entre a gente Que o meu término É recente E você está arrumando Que ela revirou Sei que esse sentimento É pendente E insiste em bagunçar A minha mente Vai passar um dia Vai passar um dia Mas ainda não Passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame Ainda não me chame De beber Porque era assim Que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil De esquecer Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no passado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame De meu nego Ainda não me chame De beber Porque era assim Que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil De esquecer Ainda não me chame De meu nego Ainda não me chame De beber Porque era assim Que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil De esquecer Alô, dono do bar Puxo de uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz caçaça aqui pra mesa Marcos Santos Faz uma semana E desce mais uma vez E desce mais uma vez E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxo de uma moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Pois não tem saideira Traz caçaça aqui pra mesa Se quer maçucar Mas depois facilitar Mas depois facilitar Desce mais uma vez Traz caçaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxo de uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz caçaça aqui pra mesa Quero mandar um abraço especial pra Buica Alô, Buica Essa é pra tomar uma ali Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que linda Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Nem fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah E nem ficar sentado esperando Você chegar Ah, 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 ah Ouvi falar Que vai se mudar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria O meu sorriso Na tua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala aí também Sem gravações Sem gravações Esse é moral Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah E nem ficar sentado Esperando Você chegar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria O meu sorriso Na tua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala aí também E eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala aí também Júnior Som Esse é moral É que eu te amo E muita gente sabe Já dei prova Em forma de buquê Quem olhar pra mim Não vê maldade Maldade só na hora Do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe desta festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso E ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance Com sapadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso E ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance Com sapadeza Vai me beijar Perde eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Perde eu faço A gente balançando o quarto É que eu te amo E muita gente sabe Já dei prova em forma De buquê Quem olhar pra mim Não vê maldade Maldade só na hora Do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso E ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance Com sapadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso E ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance Com sapadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso E ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance Com sapadeza Alô, Cláudio do Brega Essa é pra você, meu irmão Quero terminar Com todo o carinho Que te dou E vou arrancar O que é guardado Em meu coração Vou te contemplar Na última olhada Que darei E jogar Enfim A última lembrança Do teu rosto Estou sofrendo Tanto, tanto, tanto Que já sinto Minha lágrima rolando E queimando Em meu rosto Quero ver Se essa lágrima Cura Toda dor Que sinto Por amor Vou Sofrer Só essa Última noite E amanhecer Sem essa dor Quero mandar um abraço especial Pra Júnior Som E Regis Bar Quero acordar Olhando as estrelas Outra vez Voltar a brilhar O céu que me viu Padecer Tenho que buscar A grande força Do interior Quando ele alcançar Para curar Meu pobre coração O caminho é sozinho Passo a passo Porém livre Deixando que se perca O teu rosto Teu sorriso Quero ver Se essa lágrima Cura Toda dor Que sinto Por amor Vou Sofrer Só essa Última Noite E amanhecer Sem essa Dor Quero ver Quero ver Se essa Lágrima Cura Toda dor Que sinto Por amor Vou Sofrer Só essa Última Noite E amanhecer Sem essa Dor Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O importante é que eu estou contigo Vem me amar, amar, amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar, amar, amor, amor Eu quero mesmo é beijar sua boca Nem toda mulher beija assim como você fez, amor Chupando a língua, bota a língua, tira a língua Eu fico arrepiado Nem toda mulher beija assim como você fez, amor Chupando a língua, bota a língua, tira a língua Eu fico arrepiado Vem me amar, amar, amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar, amar, amor, amor, amor Eu quero mesmo é beijar sua boca Nem toda mulher beija assim como você fez, amor Chupando a língua, bota a língua, tira a língua Eu fico arrepiado Vem me amar, amar, amor, amor Vem me amar, amar, amor, amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar, amar, amor, amor, amor Eu quero mesmo é beijar sua boca Vem me amar, amar, amor, 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 amor Vem me amar, amar, amor, 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 amor Eu quero mesmo é beijar sua boca Vem me amar, amar, amor, 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 amor Quantas noites você me deixou assim Falando na cama sem poder dormir Quantas noites eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para mim Você não ligava para a minha dor Não queria saber nem do meu amor E agora não existe nada Para me consolar Para me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida um inferno Para o seu coração Eu te amei Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Eu perdi Mas você também perdeu Eu perdi Mas você também perdeu Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Mas você também perdeu Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para minha dor Não queria saber nem do meu amor E agora não existe nada Para me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida um inferno Para o seu coração Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Alô, Nivaldo Mecânico, tamo junto Quando te vejo Sinto o frio e o meu coração desesperado Você sempre está dizendo não Fala pra mim Que eu não mereço toda essa dor Não faz assim Não me deixe aqui No frio da solidão Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar De amor De amor Vem cura essa dor De amor De amor Dá-lhe, Zacarias Fala pra mim Que eu não mereço Que eu não mereço toda essa dor Não faz assim Não me deixe aqui No frio da solidão Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar De amor De amor Vem cura essa dor De amor De amor E as lágrimas que você vê caindo Sucesso, Marcondição Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que sei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Amigos e baladas, tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você não nascei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor, e se tudo isso vai durar Eu não sei Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje eu te encontrei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor, e se tudo isso vai durar Eu não sei E essa é uma especial do meu amigo Adriano Santana Quem toca no meu corpo verá tantas marcas do que aconteceu O tempo não apagou as marcas desse amor entre você e eu Ficaram as cicatrizes no corpo, na alma, no coração, na mente Eu senti, não tem jeito, não tiro do peito que houve entre a gente Eu não consigo te esquecer Como é difícil entender Um amor tão grande assim Está virando uma loucura Uma doença sem cura Eu preciso resolver Essa dor dentro de mim Deus me diz o que fazer Pra me mostrar que eu te esqueça Preciso tirar você da cabeça Preciso tirar você da cabeça E dizer pra mim que nunca mais Chega de tanto sofrer Por quem não gosta da gente Por quem não gosta da gente Preciso esquecer você Eu ausentemente Vai me deixe em paz Quem tocar no meu corpo verá tantas marcas do que aconteceu O tempo não apagou O tempo não apagou as marcas desse amor entre você e eu Ficaram as cicatrizes no corpo, na alma, no coração, na mente Eu senti Eu senti, não tem jeito, não tiro do peito que houve entre a gente Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Como é difícil entender Um amor tão grande assim Está virando uma loucura Uma doença sem cura Eu preciso resolver Essa dor dentro de mim Deus me diz o que fazer Pra me mostrar que eu te esqueça Preciso tirar você da cabeça E dizer pra mim que nunca mais Chega de tanto sofrer Por quem não gosta da gente Preciso esquecer você urgentemente Vai me deixe em paz Deus me diz o que fazer Deus me diz o que fazer Pra me mostrar que eu te esqueça Preciso esquecer você urgentemente Vai me deixe em paz Eu te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer Sucesso Um beijo Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha safado que chama Olha safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Alô Alô Um beijo Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Alô Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama E pra você contratar Marcos Santos É só chamar no WhatsApp 986-5156-24 Beijo a minha boca Eu me entrego tudo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixe o seu marido Vim me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Você Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Beijo a minha boca Beijo a minha boca E eu me entrego tudo Ela faz de tudo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixe o seu marido Vim me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer C.M. Gravações C.M. Gravações C.M. Gravações Aquele beijo safado Que um dia me deu Sinto saudade Até do cheiro Daquele perfume Que você usava C.M. Gravações Se eu chorar Se eu chorar C.M. Gravações E se eu chorar E se eu chorar Bebendo Alguém avisa Ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou tudo no meu lugar Música 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 Música